Tricolores de sangrenar, sejam bem-vindos ao Momento Raiz. Eu estou aqui sozinho por enquanto, talvez o Deco entre aí, está com alguns problemas para poder acessar. Então, vai restar a minha missão de contar a história desse jogo, pelo menos falar um pouco sobre ele apenas, porque a grande verdade é que não vale a pena falar muito sobre ele. Ele é o puro suco da Fergie, é o puro suco do Campeonato Carioca, do que o Campeonato Carioca se tornou ao longo dos anos. E a razão pela qual eu falo com muita tranquilidade é que não faria mal nenhum se essa competição acabasse. Talvez fizesse mal aos times pequenos e tal, com todo o respeito que eu tenho a eles. Mas é muito difícil ver o seu time do coração entrar para jogar uma competição, seja com o time que for, e aí a gente não tem que colocar em questionamento aqui o time que o Fluminense escolheu entrar, porque ele está correto. Assim como os outros também estão fazendo, colocando a molecada, já que o Seno foi atípico. A temporada acabou, tem uma semana ainda, faz uma semana agora. Então, é óbvio que o time titular do Fluminense não poderia disputar essa partida. E mesmo que tivesse condições, o time titular do Fluminense não deveria disputar essa partida. E hoje a gente viu o porquê, na verdade. A gente teve um início de jogo em que o nosso time, os moleques de Xerém, eles dominaram o jogo, dominaram o primeiro tempo e quase todo. Os resenhos tiveram uma outra chance, como já era de se esperar pela qualidade que o nosso time tem. Tivemos um pênalti escandaloso, não marcado, que o Miguel foi derrubado. Depois, o horroroso do Caio ainda fez um gol, estava em uma condição legal e foi anulado. E aí, amigos, você tem 2x0, teria 2x0 no placar com 20 minutos de jogo. O jogo teria sido completamente outro. Você não tem como dizer para mim que com 2x0 o Rezende ia virar para 3x2, em condições normais. Até porque o Fluminense ia começar a controlar o jogo, os moleques não iam se desgastar como eles se desgastaram, porque a verdade é essa. Por que eles se desgastaram tanto e a gente viu o time morto no segundo tempo? Porque até, sei lá, 30 e pouco do segundo tempo, estava 0x0, cara. Porra, aí os moleques se empenharam para tentar conseguir a vitória, né? Sendo muito roubados, se empenharam para conseguir a vitória, se desgastaram, é natural, eles não sabem ainda correr, eles não sabem ainda se poupar, eles não têm essa experiência, né? Então, a gente pode dizer aqui que é inadmissível você tomar 2 gols num time pequeno. É, é inadmissível. Mas considerando todos os fatores fora alguns erros do treinador que eu vou falar daqui a pouco, algumas coisas que, infelizmente, para mim, ele cometeu erros, né? A gente não tem como esperar outra coisa. Na verdade, o desfecho mais pouco seria o empate, né? E, infelizmente, lá no apagar das luzes, a defesa deu mais aquela bobeira. Vou completar o comentário do Rodrigo aqui antes de falar um pouco mais. O Rodrigo diz, Boa noite. A FES não deixa nem as crianças brincarem também. É difícil. Mas uma coisa podemos tirar disso. Os jovens no ataque ainda precisam de tempo para amadurecer. Libertadores precisamos de um atacante mais cascudo quando o Fred não jogar. Mas eu sempre falava disso. Eu sempre falei sobre essa questão, Rodrigo. De a gente precisar de um atacante cascudo. A gente tem que usar a base com parcimônia. Os moleques de Xerém, na realidade, eles são um time só. Eles não são um elenco. A gente se acostumou a achar que a base resolve tudo. Mas a gente tem que lembrar que a base que a gente tem hoje dá para um time inteiro. Você montar um time inteiro, por exemplo, colocando as peças que deveria colocar. Tipo, em vez de Raí, colocar o Marcos Pedro. Se bem que o Raí ainda deu assistência para o gol, tudo bem. Mas o Marcos Pedro é superior a ele. Em vez de você colocar o Caio Vinícius, que é aquele Caio mesmo que fez gol lá contra o... que fez pênalti a favor do Havaí em 2019. É aquele mesmo Caio. O 18, sei lá, agora eu não lembro. É aquele mesmo Caio, que ficou emprestado para as divisões inferiores do futebol e voltou. Em vez dele, deveria ser o Metinho. E a Zaga, eu não consigo entender por que o Frazan estava jogando com o Luan, porque eles nunca jogaram juntos. Ou pelo menos, se jogaram, foi muito pouco. Porque no Sub-23, pelo que eu lembro de ver, a Zaga era Igor e Luan. Era a Zaga titulada do Sub-23. E o Igor estava no banco. Ou seja, se você queria entrosamento na Zaga, você tinha que colocar dois caras que estavam acostumados a jogar. O Igor e o Luan. Mas não foi feito isso. E a gente viu, infelizmente, que cobrou um preço muito grande. Tanto no bate-rebate louco do empate do Rezende, quanto no gol da vitória deles lá no apagado das luzes com o minuto que o árbitro deu a mais. Você sabe só por quê. Então, basicamente, esse jogo foi puro suco do que esperar. Não é interessante para a Fed que a gente fique nas cabeças, para já encaminhar outra taça regulamentar para vocês sabem quem. Que ontem teve um jogo com o Nóvio Iguaçu. Ontem não, terça-feira. Teve um jogo com o Nóvio Iguaçu aqui no finalzinho. Teve um pênalti para o Nóvio Iguaçu ignorado, logo depois saiu com outros caras. Puro suco de Fed. É muito difícil levar a sério essa competição. É muito difícil levar a sério. A gente pode achar que o time do nosso time é ruim, o time da base. Porque não, é a molecada, cara. É um time montado, basicamente, para suprir a ausência do time titular. Tem alguns bons reservas? Até tem. O Alexandre Jesus, que veio do Cruzeiro, inclusive, foi o que fez o gol. O Arthur, que entrou depois, é um ótimo jogador. Mas tem outros que, sabe, simplesmente não tem essa qualidade toda. Eu vejo realmente também, como o Rodrigo falou, como você falou, Rodrigo, uma falta de amadurecimento. Eu vi muito o Kaique Fominha. O Miguel, ele passou mal, ele estava bem, mas ele passou mal, infelizmente. O Samuel, muito sumido, não conseguiu fazer o pivô de forma correta, na maioria dos casos. O John Kennedy, no finalzinho, estava morto, perdeu o gol, poderia ser o da vitória, enfim. Então, ainda falta muito. O Matheus Martins não está com esse time, ele estaria, ele seria titular, provavelmente. Eu vou insistir aqui, o Metinho deveria estar jogando, porque o Metinho é muito bom jogador. Então, assim, falta realmente alguma coisa. Entendeu? Não jogou, para mim, o melhor time da base que poderia jogar, faltaram algumas peças, outras não estão com a gente, acho que o Matheus Martins que está no sub-18, alguma coisa assim, sei lá. Então, na verdade, essa derrota, ela vai primeiro na conta da arbitragem, que não permitiu que o Fluminense controlasse o jogo com 2x0 justo no placar, que seria o resultado mais justo, né? E depois, pela própria inexperiência do time de não conseguir se poupar, e aí os caras terminam o jogo com câimbras, tendo que ter substituição porque estão cansados, porque estão com já o músculo quase arrebentando, enfim, a gente perde bons jogadores, entram jogadores que não mantêm o nível, a gente perde um centroavante, não entra outro, a gente perde um armador, não entra outro, e por aí vai, né? O Rodrigo fala, falou, sei quem é, estava lá no Maracanã nesse jogo, e não acreditava ele no fluendo, e o Frazan não consegue mesmo ser um nome que podemos confiar, achei que ele foi muito infantil, nervoso. O Frazan era o capitão do time. Se você não acha isso um erro, se você não vê nisso um erro, é porque é absurdo, né? Ele não podia ser o capitão do time. É, o mais velho, dane-se, bota o goleiro para ser o capitão do time. Botou uma pressão nele que não está acostumado com pressão, cara. O Frazan, ele é um cara que ele até não reserva, porra. Ele só tem, só atua razoavelmente bem quando entra poucos minutos em campo e entra do lado de um zagueiro um pouco melhor. Aí ele atua razoavelmente bem, mas quando é para jogar o jogo inteiro, já terminou cansado deixando driblar. Complicado, entendeu? Complicado. Mas o resultado é para os meninos se ligarem que profissional é outro esporte, sim. Tem a questão do campo ser maior, do desgaste ser maior, se você não souber dosar. Faltou malandragem, porque a gente fez um a zero, cara, e dado o momento de tudo que aconteceu e a arbitragem tendo sacaneado, era para segurar aquele resultado, amigo. Tranca o time lá atrás, fecha a casinha e dane-se. Entendeu? E dane-se. Era 10 minutos só, 15, que tu ia segurar o jogo. Porra, se tu segura o jogo, a gente não ia empatar, não ia virar. Faltou malandragem também para o Ailton, que não soube também orientar o time para isso. Então, faltaram algumas coisas, só que, não dá para ignorar o fato de que, se não fosse o fato de nós não termos os dois a zero na frente do placar, se esse fosse o fato, nós termos dois a zero no placar, o jogo seria completamente outro. Nós não teremos perdido, eu tenho certeza disso, e nem empatado. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui, até porque não vale muito mais a pena falar do Carioca. É isso aí, o puro suco da Fergie, o puro suco do campeonato, ainda bem que o nosso time titular não começou jogando, e eu espero que, espero que se faça alguma coisa, sabe, se a gente quiser levar a sério esse campeonato, porque na boa, eu estou quase achando que é uma boa ideia a gente manter só os garotos o resto do campeonato. Ah, vai tomar uma multa e vai perder a cota. Foda-se. deve ser uns 100 mil de cota por jogo. Dane-se. É um valor ridículo, irrisório. Comparado a uma fase da Libertadores que a gente pode passar e entrar, é irrisório esse valor. Então, eu acho que assim, a gente tem que ver o que a gente quer. Porque já está muito claro para mim que essa competição aí, eu vou até comentar, eu vou falar sobre jogos, mas está muito claro que é uma competição viciada e se houver uma sacanagem também contra a portuguesa, para mim, o Fluminense deveria realmente continuar a escalar os garotos e esquecer o campeonato do Carioca. Deixa os garotos jogando, deixa os garotos se valorizando e é isso aí. O Carioca é isso aí, só testar os podes e não se aproveitar na temporada. O resto fica aí no Subangione, é isso mesmo, Rodrigo. E valeu, vamos torcer para o Palmeiras para o Fluminense se preparar melhor. Torcer para o Palmeiras e ganhar a Copa do Brasil, acredito que vai ganhar. E domingo, estamos aqui provavelmente para comentar tanto o jogo contra a portuguesa quanto o jogo do Palmeiras, tem que ver qual é o horário, mas a gente informa vocês. Valeu, é isso aí, forte abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.